Tu precisas tanto de amor e do sossego Arranja-me um emprego Arranja-me um emprego, pode ser na tua empresa com certeza Que eu dava conta do recado e para ti era o sossego Se me despes para dentro, a partir de agora eu me despes para fora Se diz o que eu penso, eu posso estar atento e pensar para dentro Se queres que seja duro, muito bem eu serei duro Se queres que seja doce, serei doce, isso juro Eu quero ser o tal e como o teu reconhecido e sentido o teu ouvido Arranja-me um emprego Arranja-me um emprego, pode ser na tua empresa com certeza Que eu dava conta do recado e para ti era o sossego Sabendo que as minhas intenções são tantas mais sérias Partamos para férias Mas para ter férias é preciso ter empregos Espera aí que eu já lá chego Agora penso numa casa com um mar ali ao pé E nós os dois a brindar-me escorrosa Esquece-me de tudo, com um porto, só o bacio, chega aqui ao pé de mim Arranja-me um emprego Arranja-me um emprego, pode ser na tua empresa com certeza Que eu dava conta do recado e para ti era o sossego Se eu mandasse negros, os teus trabalhadores seriam os amores Greves era só das seis e meia sete, em frente ao cassetete Primeiro de maio, só de quinze em quinze anos Feriado em abril, só no dia dos enganos Arranja-me um emprego, pode ser na tua empresa com certeza Que eu dava conta do recado e para ti era o sossego Tu precisas tanto de amor do céu e eu preciso de um emprego Tu precisas tanto de amor do céu e eu preciso de um emprego Arranja-me um emprego Tu precisas tanto de amor do céu, eu preciso de um emprego Arraja-me um emprego Tu precisas tanto de amor do céu, eu preciso de um emprego Arraja-me um emprego